A Câmara Municipal realiza hoje, a partir das 17 horas, uma sessão extraordinária para votar projeto que dispõe sobre a estrutura administrativa e dos cargos de comando da Prefeitura. Para falar um pouco mais sobre esse e outros assuntos, a gente recebe hoje no Jornal da Câmara o vereador Arlinda Araújo, do PPS, a quem já de imediato eu agradeço a presença. Eu que agradeço o convite. Bom, vereador, o senhor fez críticas quando houve aprovação aqui na Câmara, acerca mais ou menos de umas duas semanas, das alterações na LDO e no PPA necessárias para a reforma administrativa. Naquela ocasião, o senhor encontrou falhas no projeto? Não é que eu não encontrei falhas no projeto. Eu não encontrei o projeto. Aliás, não veio o projeto. O prefeito prevê uma alteração no PPA e na LDO, porém ele não mandou para casa o projeto que lastreava essas alterações. Então, nós não tínhamos parâmetros para analisar. Então, não dá para votar no escuro. Quem vota no escuro é a bancada dele. Eu não. Certo. E no primeiro momento não houve a votação. Porém, foi feita uma outra sessão extraordinária para a votação desse projeto. Aí, o projeto veio alterado? Foram feitas as alterações necessárias para chegar à votação? Como chegou, na sua opinião? Eles fizeram algumas alterações, mandaram uma planilha, mas mesmo assim o projeto que dava subsídio para essa alteração também não veio. Então, por isso eu votei contrário. E também votei contrário porque prevê uma reforma administrativa, que não é uma reforma administrativa. É um disfarce porque o prefeito se vê obrigado a extinguir alguns cargos. Então, essa coisa bagunçada e atropelada, eu me nego a participar disso. Vereador, o projeto da reforma administrativa chegou na Câmara na última quarta-feira. É pouco tempo para ser analisado pelos parlamentares, na sua opinião? Não tenha dúvida. O tempo é muito pequeno. O projeto é bastante extenso. Precisa de uma análise bastante criteriosa, porque são mais de 800 artigos que devem ser analisados. E essa coisa mandada de afogadilho nessa correria toda, mesmo porque esse projeto já tinha que ter sido enviado para a Câmara há bastante tempo, e não foi enviado porque eles não tinham feito o projeto, e mandaram um projeto que também já está cheio de erros. Existem ali, numa avaliação prévia, cargos que não têm funções, existem funções que não têm cargos. Da maneira como esse projeto foi apresentado, ele não pode ser votado, pelo menos numa análise preliminar. Eu não sei o que vai acontecer nessa sessão, porque é impossível a Câmara, um Poder Legislativo, votar uma bagunça dessa. Analisando assim muito rapidamente, até porque o projeto já se encontra disponível no site da Câmara Municipal, ele apresenta 296 páginas e, se não me engano, criam sete secretarias e criam muitos cargos. O senhor tem mais ou menos uma noção de quantos cargos serão criados? Eu sei que serão extintos, exonerados 234 servidores, né? Sim, no caso... Por decisão da Justiça. Por decisão da Justiça. O projeto, o prefeito mandou um projeto que cria mais de 400 cargos. Ele se aproveitou, ou pelo menos ele necessitou dessa bagunça toda e ele vai querer criar cargos para abrigar esse pessoal que está na prefeitura e aproveitando a oportunidade para criar outro tanto. O projeto não vende em conta as necessidades do município. Essa administração não está conseguindo administrar nem as secretarias existentes, quanto mais criar mais um monte de outras coisas. A incompetência dessa administração é vista semanalmente. Primeiro, esse projeto que eles não conseguiram fazer e quando mandam, mandam tudo errado. Tudo é feito de última hora. Erros gritantes que acontecem dentro da administração pública. Não compram medicamento a tempo, entrega de kits escolares com seis meses de atraso. Nós temos uma série de problemas. A Secretaria de Educação perdeu o verbo da merenda escolar recentemente. Então, é uma administração que se dizia competente no início e eu gostaria que fosse mesmo, porque é para administrar a minha cidade, mas eles têm se mostrado incompetentes. A cada semana nós temos, infelizmente, não um acidente, mas uma demonstração clara de incompetência, de falta de capacidade mesmo administrativa. E quais seriam essas novas secretarias que esse projeto se dispõe a criar? Uma que me emocionou muito, inclusive, o nome dela, Secretaria da Mobilização Urbana. Eu estou ainda tentando incorporar esse espírito para ver o que é. Então, eu gostaria que tivesse a Secretaria da Mobilização do Executivo, que ele ficasse mais móvel, mais ágil, mais dinâmico. Eu ainda vou me inteirar mais a fundo desse projeto, mas eu devo encontrar muita coisa engraçada nele. A gente vê diariamente na mídia que alguns vereadores têm sido procurados por servidores, especialmente aqueles que são efetivos, para saber um pouco mais, ter conhecimento do projeto, tendo em vista que o que dizem aí, que a gente ouve falar na mídia, é que 70% desses cargos seriam destinados a servidores efetivos e 30% para os comissionados. E o senhor, em particular, também tem sido procurado pelos servidores? Em busca de informações? Não foi procurado em busca de informação nenhuma. Mesmo porque os servidores efetivos, na maioria das vezes, são injustiçados. E essa história de que boa parte dos cargos de confiança vão ser preenchidos por servidores efetivos, também é só uma maneira de se mascarar alguma coisa. Porque, muitas vezes, isso não obriga que aquela pessoa que vai ocupar o cargo de chefia seja o mais indicado ou que tenha competência para isso. Basta que ele seja um servidor do município, que tenha ajudado na campanha do prefeito, de repente, ele vai ser chefe de alguma coisa que ele também não entende nada. Então, isso não me engana, isso aí não me deixa nem um pouquinho mais feliz. É, os critérios para essa indicação também. Os critérios para essa indicação são políticos. E nada impede que, nesse universo de mais de 4 mil funcionários da prefeitura, alguns tenham trabalhado na campanha desse ou daquele candidato a prefeito, e depois ele vai ser chefe de um outro setor do qual ele também não entende. Então, vai ficar na mesma situação que está hoje. Então, acho que, de antemão, já fica claro que o vereador Arlindo, hoje não vai votar favorável a esse projeto, pelo jeito. Não, porque essa administração não mostrou, não justificou o porquê dessas alterações. Ela não justificou o porquê da ampliação do número de cargos. Essa administração não tem mostrado, nem justificado nem para que ela veio. Quanto mais para ficar ampliando o gasto da prefeitura municipal. Vereador Arlindo, mudando um pouquinho de assunto, saindo dessa história da reforma administrativa, o senhor tem criticado o fato de a bancada do prefeito tentar derrubar os requerimentos de informações oficiais que são apresentados pelos colegas aqui, pelos vereadores. Fiscalizar o executivo é uma ação básica do vereador. E aí, eu acho que fica muito assim, limitado o poder de atuação do vereador. Isso é uma coisa muito chata e muito triste. Infelizmente, também não é nenhuma inovação dessa legislatura. Enquanto não existia bancada nessa legislatura, não acontecia isso. Os requerimentos eram aprovados de acordo com a sua importância, se realmente a Câmara entendia que aquilo era importante. Agora não. Agora já são adotados outros critérios, critérios políticos. Percebe-se nitidamente nas votações que os vereadores da bancada do senhor prefeito inviabilizam qualquer questionamento que outro vereador que não faça parte dessa bancada possa fazer o executivo municipal. Talvez por entender que isso traga algum desgaste para a administração ou talvez porque o prefeito não quer responder. Sejam lá os motivos que justifiquem essa coisa. Não justifica. Porque percebe-se uma manobra onde uma maioria, que tem uma ligação íntima com o senhor prefeito municipal, inviabiliza o trabalho de outro vereador. Essa é uma coisa inconcebível, mas infelizmente acontece. Até porque impedindo essa fiscalização acaba trazendo desgaste para o próprio legislativo. Não, não tem nem dúvida. A imagem do poder legislativo fica mais ainda desgastada. Mesmo porque o poder legislativo, quer dizer, a classe política, os membros do poder executivo também são muito mal vistos pela população. E se, reiteradas vezes, o comportamento dos políticos vem de forma contrária aos interesses da população, é uma dúvida de que a população vai se rebelar, acredito eu, que vai questionar os seus representantes o porquê disso. E o poder legislativo acaba perdendo a essência de existir. Sobre essa questão da classe política ser mal vista pela população, como o senhor acabou de colocar, a partir das eleições desse ano passa a vigorar aquela lei sobre a questão da ficha limpa, que impede a candidatura de pessoas condenadas pela justiça. O que o senhor acha dessa lei, vereador? Eu acho uma coisa mais do que oportuna. Um projeto de lei que teve milhões, né, mais de um milhão de assinaturas e tal, é extremamente importante. Mesmo porque, se nós pegarmos o Senado como exemplo, na última pesquisa que tinha, mais de 60% dos senadores lá existentes têm problemas com a justiça. Se nós pegarmos os filhos de alguns senadores, o filho do Zé Sarney tem milhões de dólares na Suíça. O filho do Tuma é envolvido com máfia chinesa. O filho do antigo ministro lá, que era ministro inclusive das Minas e Energia, Lobão, envolvido com falcatruas, empresa em nome de laranja e mais assim. E também era o substituto do pai. Então, se a gente analisar, o próprio Senado nem deveria, da forma como ele existe, não deveria existir. O Brasil gasta um bilhão de reais com o Senado Federal, onde tem mais de 60% envolvido com problema com a justiça. Então, é melhor que não existisse o Senado Federal desse jeito. O projeto vem a aperfeiçoar, né, espero que a população possa peneirar. Mas a classe política que é responsável por colocar as alternativas. Não adianta nada do pessoal falar, a população colocou lá. Colocou, mas coloca três ou quatro desequilibrados de candidato, o povo acaba votando em um, não muda em muita coisa. Mas esse projeto evita, pelo menos, que os condenados se candidatem. Tá joia, então, vereador. Eu gostaria, para finalizar, que o senhor deixasse aí o seu recado, a sua mensagem, para a nossa comunidade. Eu gostaria que a comunidade acompanhasse de perto os trabalhos do Poder Legislativo, porque as sessões da Câmara têm sido muito emocionantes, onde o comportamento daqueles que deveriam ser representantes do povo não vem de encontro a essa função, né, a essa obrigação. É bom que a população acompanhe para ver exatamente o que o seu representante anda fazendo.